A CIDADE NO BRASIL Levantei, quando eu li, em frente à porta era você, mas eu não acreditei E até amor me abraça, não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar que eu aqui Eu continuo, eu continuo amando você, só você Entre amor Entre amor Contei estrelas do céu, viver o mar e o sol nascer, esperando por você Tudo o que eu mais queria, era de volta o seu amor, e você voltou E até amor me abraça, não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar que eu aqui Eu continuo, eu continuo amando você, só você Entre amor Entre amor Desejo de menina Entre amor Entre amor Contei estrelas do céu, viver o mar, esperando por você Entre amor Tudo o que eu mais queria, era de volta o seu amor, e você voltou Entre amor Desde amor Contei amando te Tanto amando você ou verse, passando por você Eu continuo, eu continuo amando você, só você, entre amor, amando você, amando você. Vai sentir falta da luz quando escurecer, vai sentir falta do sol se a chuva cair, vai sentir a minha falta se me deixa ir. Só vai saber que é feliz quando a dor chegar, e na escada vai sentir a falta do seu lar, vai sentir a minha falta se me deixa ir. Não me deixe, desejo de menina. No quarto vem a solidão, e os seus olhos sem direção, vão buscar respostas, procurando solução. Não deixe o que eu sinto acabar, cuide bem de mim, vem pra cá, me abraça forte e me pede pra ficar. Vai sentir falta da luz quando escurecer, vai sentir falta do sol se a chuva cair, vai sentir a minha falta se me deixa ir. Só vai saber que é feliz quando a dor chegar, e na escada vai sentir a falta do seu lar, vai sentir a minha falta se me deixa ir. Não deixe o que eu sinto acabar, cuide bem de mim, vem pra cá, me abraça forte e me pede pra ficar. Vai sentir falta da luz quando escurecer, vai sentir falta do sol se a chuva cair, vai sentir a minha falta se me deixa ir. Só vai saber que é feliz quando a dor chegar, vai sentir a minha falta se me deixa ir. Não me deixe ir. Não me deixe ir. Não, não, não me deixe ir Não, não, não me deixe ir Vai sentir falta da luz quando escurecer Vai sentir falta do sol se a chuva cair Vai sentir a minha falta se me deixar ir Só vai saber quem é feliz quando a dor chegar E na estrada vai sentir a falta do seu lar Vai sentir a minha falta se me deixar ir Vai sentir falta da luz quando escurecer Vai sentir falta do sol se a chuva cair Vai sentir a minha falta se me deixar ir Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente demais Demais tem um gosto de maçã E um cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis pra mim Vou dizer que a Deus tem o que agradecer Meu amor por conhecer você E você tem escolha e da mim Então, peça que eu faço Onde que eu te sigo O desejo eu realizo Tá lá que eu te escuto No frio eu te aqueço Na chuva te protejo E tudo te concedo Porque o meu amor vai ser só pra você Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente demais Tem um gosto de maçã E um cheiro de hortelã Algo que eu sempre quis pra mim Vou dizer Vou dizer E a Deus tem o que agradecer Meu amor por conhecer você E você tem escolha e da mim Então, peça que eu faço Onde que eu te sigo O desejo eu realizo Tá lá que eu te escuto No frio eu te aqueço Na chuva eu te protejo E tudo te concedo Porque o meu amor vai ser só pra você Tudo eu gosto em você O seu jeito me faz ver Te amar é simplesmente demais